Na audiência, a LG prometeu reajustar os salários de forma escalonada, beneficiando uma parte dos funcionários em 2010 e a outra parte em 2011. A proposta também incluía o fim das horas extras abusivas, mantendo somente duas horas extras por dia, conforme previsto em lei, e ainda o fim do desvio de função a partir do dia 20 de fevereiro. Com relação aos dias parados, a LG concordou em pagar apenas metade. O restante deveria ser compensado pelos grevistas. Pela manhã, em assembleia, os trabalhadores decidiram manter a paralisação. A LG de Taubaté produz celulares, monitores e computadores portáteis. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, todos os 2.400 funcionários aderiram à greve, incluindo o setor administrativo.